Pessoal, na tentativa de decolagem ali, deu pra ver que quebrou o bequilho, né? Só que quebrou ontem já, porque ele travou o servo do profundor, era um servo sem marca, né? Hoje eu pus um futaba, só que eu colei, só que o que aconteceu? Abriu na madeira do compensado naval, que é aqui embaixo, né? Só colei de baixo pra cima ali, não prestei atenção no compensado, ela abriu. Então o que eu vou fazer agora? Eu não vou perder meu dia de voo. Eu vou passar o trem de pouso traseiro dele, aqui pra frente, fazendo ele virar um trem de pouso triciclo, né? Então do trem principal na frente e uma bequilha na parte de trás. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou começar a mexer aqui, na hora que estiver pronto, volto a mostrar pra vocês. Acontece, né? Falei, é um dia de voo do aeromodelista, acontece de tudo lá.